Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Depois eu arrumo, e nesse vídeo a gente vai fazer algo muito especial Se tiver um ruído atrás, me desculpa, é porque tá chovendo, tá? Então tá com barulho de chuva Bom, a gente vai entrar na Doctis e comprar o nosso Super Yacht, jovens O Super Yacht, a gente vai criar o nosso Super Yacht, que é mais legal Nossa, o da chuva tá muito alto A gente vai pegar o mais caro de todos, que é o Aquarius, né? É óbvio que a gente vai pegar o mais caro E aí a gente vai escolher o acabamento dele primeiro Se a gente pode pegar dourado ou cromado Eu prefiro dourado É o Aquarius mesmo que a gente quer, né? O Aquarius O acabamento dele eu quero dourado Escolha a sua iluminação, presidencial E a Vivaz Eita porra Eu vou deixar ele com os padrões azul Tudo com padrão azul Olha, não, a Vivaz é um pouco mais cara Por quê? Porque é uma iluminação um pouco mais da hora, jovens Então a gente vai escolher a azulona Que a azul é louca Agora a gente vai escolher a pintura do negócio Eita cuzão Aí sim, olha esse azulão aqui Os padrões azuis sendo seguidos Rapaz, é muito louco A gente construiu o nosso próprio arte, hein, amigo? Gostaria esse aqui, ó Deixa eu ver Essa aqui é a mais cara Bom, vamos pegar as mais caras, né, velho? Ó, quanto mais perfeito, mais caro Então a gente vai pegar essa aqui Que é a mais de luxo Então já é A gente pode escolher a bandeira de um país, amigo Ruê, ruê, ruê É óbvio A gente pode inserir um nome nele, jovens Pois é Bom, não é nada mais justo do que esse arte se chamar Patifaria E a gente vai ter que dar uma data pra ele Porque ele equivale a um ano, né, jovens? É o navio do nosso ano de 2016, amigo Sim, é uma nova era, Javes Patifaria 2016 O iate da putaria Com a bandeira do Brasil A cor viajante Iluminação vivaz azul É isso aí Pode comprar Saiu a bagatela aí de 9 milhões E a gente agora tem o contato do capitão Obrigado por comprar Espero que vocês estejam satisfeitos Estamos providenciando o transporte da sua embarcação E entraremos em contrato para confirmar a sua entrega Então é uma coisa que eu nunca me perguntei Como que faz pra comprar um iate, né? Isso é estranho mesmo, amigos Bom, se eu comprar isso aqui Isso aqui vai ficar onde? Isso aqui vai ficar no iate, acreditou? Então a gente vai comprar tudo Ah, não Ele vai estar disponível na Pegasus Então foda-se Bom dia, senhor Parabéns pela compra do seu novo super iate Deixamos ele ancorado próxima a costa Estamos ansiosos pra ter a bordo Do seu capitão Brendan Dorsey Então agora a gente pode colocar a marcação nele Deixa eu ver Iate, será que tem? Iate particular Aqui, ó Temos uma marcação no iate, certo? Pra ir chegar até ele O certo seria a gente ter algum Você pode ligar E solicitar a entrega de um helicóptero Ou barco na costa mais próxima Ok, então vamos ligar Para o nosso capitão Gente, eu estou me sentindo muito sec Então, ó Vamos ligar pro capitão Eu quero um helicóptero, capitão Pra me levar até o meu iate Por favor Vamos ver se Preciso de um helicóptero Então tá, ele vai soltar um helicóptero por aqui Vamos ver, ó Soltou ali o helicóptero A gente vai Opa Não, é pro iate Não é pro lamar Loja de roupas Oficina e estúdio Barbearia Caixa Chama o nation É, então ele é pro iate ainda Ele vai soltar um helicóptero Vamos ver onde ele vai soltar o helicóptero Aqui, ó O meu iate tá mais ou menos Ah, o helicóptero tá bem próximo aqui, ó Então beleza Então vamos lá Até o nosso helicóptero solicitado Com o nosso super Osiris É, amigos Eu falei 2016 a gente vai voltar com tudo no GTA Tudo renovado Tudo novo Mapa novo Desafio novo Patifaria nova O bagulho vai ser louco Obviamente com tudo que deu certo Por exemplo, o Kilexado e o Martini São duas pessoas que fazem questão de ter ao meu lado Além do Rickzão e do Igor O Igor e o Rickzão Que foram fundamentais aí pra esse novo começo Os conselhos do Zéu também Aliás, o link do canal do Rickzão e do Igor Que tão me ajudando pra caramba Tá aí no topo da descrição Não esquece de clicar Não esquece de acessar Os caras são bons pra cacete São patifaria de coração mesmo Eu fico muito feliz de ter uns brothers Tão correria ao meu lado Mano, é brothers que são inscritos E viram amigos, né Pela zoeira, pelo GTA E essa chuva aqui não para, amigos Realmente me desculpem aí Tá rolando até raio Mas como eu já tô aqui no processo Não dá pra parar Então vamos só Cadê meu helicóptero, gente? Tá ali, ó Tá na praia Foda-se, eu sou rico Eu posso quebrar tudo Ó, meu novo Seashark está na minha garagem Tudo bem Vamos largar só esse carrinho aqui por enquanto E vamos pegar o nosso helicóptero E vamos para o nosso iate Olha como ele brilha, amigos É o iate da patifaria, jovens É o seu iate, amigos A gente vai reunir em live A galera aqui lá na Zoom.tv barra patife E vamos fazer uma putaria Nessa bagaça aqui, senhores Então vamos lá agora Tamo indo aí na direção Do nosso helicóptero Do nosso iate Eu sei que eu tenho um heliporto Por ali também Então eu posso parar ele por lá Olha aí, rapá Olha aí, rapá Vai segurando Eu aposto que vocês já sabem Mais ou menos tudo que temos aí No iate, né Eu vi que muitas pessoas fizeram a cobertura já Do que dá pra fazer De cada um dos quadros Tem armas Tem coisas Enfim A ostentação chegou num grau absurdo, amigos A ostentação Chegou num grau absurdo Olha o helicóptero E o pousado Somos ricos, sagados A gente pode fazer o que a gente quiser, amigo E agora estamos aqui No nosso iate Vai segurando, amigo Isso aqui eu acho Se não me engano Eu posso mudar a posição dele, né Ó, tô se... Isso... Hã? Você está se aproximando Do seu iate Você aparecerá no oceano Ok Olha aí, ó A gente pode escolher o local, certo? Ó o capitão E aí, capitão Tudo bom, capitão? Como está o senhor? Ó, os gráficos do capitão São bons e pais de verdade, amigo Sei Titanic aqui, amigo Não tem boiada, não E se eu chegar aqui, ó Esse iate usa a porta Eu posso dormir nele Eu posso mover o meu iate Sim, jovens A gente pode escolher alguns pontos Para levar ele É, amigos Olha aí o mapa tartaruga ninja Eu tenho um desse ali atrás de mim Ó, custa 25 mil dólares Para cada lugar que eu quiser posicionar ele Então qualquer um dos lugares A gente custa 25 mil A gente pode colocar ele em qualquer lugar Eu queria colocar ele na beirada da praia Ali, das gatinhas, né Aqui é o lugar Aqui é o pico mesmo Não, é Vespute, né Eu tenho Pacific Bluffs Eu vou para Vespute, então Tem certeza que deseja mover? Sim, confirma o destino Vai segurando, moleque A gente é rico, rapaz Eu tenho um fucking iate Sim Acho que isso é zerar a vida, né Isso para um rico é o nível máximo aí Da riqueza, né Do luxo Ter o seu próprio iate, amigo Desculpa Olha aí Olha aí Eu posso me apoiar no corrimão Como assim? Está acontecendo Olha aí, rapá Olha aí, rapá Ah, garoto Como assim? Como assim? Olha aí, eu sou mega apoiado aqui, ó Curtindo uma vibe Eita porra Aí sim, amigos Tem mais um monte de coisa para ver aqui Vamos ver se a gente consegue Bom, posso me afastar do corrimão Já, já deu Puta que marido, mano É muito luxo, parceiro Vai segurando Puta, foi a primeira pessoa Perdi a gravação, hein, amigos Espera aí, ó Deixa eu te arrumar aqui, ó Para de gravar Filho, para Só para Então é isso aí Vamos descer agora por aqui Ali atrás a gente tem, né As coisas que a gente Tipo, ah, porra Quero chegar ali na terra, né Você pega um das suas lanchas O seu barquinho que está ali A gente pode entrar nessa bagaça aqui Eu vi no vídeo do Lipão isso aqui, velho Quando você entra, ó Coloca uma roupinha Pode se sentar Chamar a galera para fazer uma festa Aqui no bagulho Olha aí, rapá É muito luxo É muito luxo Mesmo o meu personagem sendo feio Com sua porra Aqui dentro a gente tem as cabines Tem mais uma porrada de coisa Para visitar, certo? Bom, pessoal É o seguinte Eu acho que isso aqui Já é um bom vídeo Né O nosso iate novo Olha isso, rapaz Que luxo, amigo Que luxo, amigo Para com isso Meu Deus E agora a gente tem aí Acesso às nossas cabines Ao nosso quarto A gente pode trocar de roupa A gente pode dormir A gente pode trazer umas garotas Para cá O hobby de seda branca Foi adicionado ao seu guarda-roupas Não pode ser Não pode ser Que eu vou ter um hobby de seda branca Para terminar aqui esse vídeo Com muito luxo Com muita classe Tem um bar, velho Tem um bar Dentro do meu iate Eu pago o seu salário, moça? Pô, mano Eu não quero essa cara feia, não Esse maluco é muito feio, tio Olha isso, mano É muito feio Parece um chucrute, rapaz Como tu é feio Vambora Bebi um drink Queria pôr a minha roupa O meu roupão, jovens Para ficar ostentação Ostentação Fora do normal Eu preciso chegar no cabide No varão Nossa, que horror, né? Nada a ver Olha aí Olha aí Peguei uma arma Temos muitas coisas aqui Para visitar, amigos Isso aqui é o nosso escritório, né? Quando a gente quer trabalhar do iate Aqui é o meu banheiro Ou o meu closet? Aqui é o meu banheiro O banheirinho Show Mas cadê a minha roupa? Eu quero mudar de roupa Aqui, ó A metalhadora dando pala, né? Já vai pegar para economizar um dinheiro Porque está difícil a vida É muito pouco dinheiro Foi por aqui Agora para de gravar, amigo O que você está gravando aí? Só para Só para Cadê? Esse aqui? Aqui é o meu closet? Eu quero o meu closet Como é que eu troco de roupa? Não troca de roupa, amigo Aqui, ó Trocar de roupa Ok Agora eu quero colocar o meu roupão de seda Traje Será que é de luxo? Vamos ver Não Vai ter em algum lugar aqui, né? Blusa, calça, sapato, chapéu, máscara Espera aí Deixa eu ver como é que é o negócio aqui Olha aí, amigos Eu tenho um roupão de seda branco É o cúmulo da ostentação de homens E é aqui Neste teatro maravilhoso Onde vocês, Patifaria Vão visitar frequentemente Que a gente vai terminar mais esse vídeo Se você gostou Avalie Deixando aí o seu joinha E o seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês aqui no próximo vídeo Desta nova era de GTA aqui no canal Queria agradecer o apoio de todos vocês Vem 2016 Tamo junto Beijo no popo Na bunda direita Naquela que está depilada E que está tatuado GTA 5 2016 Patifaria Olha o Igor ali Deixa eu dar um salve Olha o Igor lá Vai segurando Então é isso aí Muito obrigado Espero vocês numa próxima Cadê o Igor? Cola aí Igor Olha o Igor ali Está vendo o helicóptero dele Ih, cuzão É muita sentação Rapaz Canal do Igor está aí na descrição Justamente do canal do riquezão Muito obrigado Patifaria por mais Essa presença Maravilhosa Deixa eu colar aqui no corrimão Como é cola? Para eu dar tchau para a galera Aqui, ó Cola aqui, ó Cola aí com o meu roupão Minha roupa de tesugo E a gente vai terminando por aqui Esse vídeo Enquanto o Igor pousa o helicóptero dele É isso aí, manos Muito obrigado Beijo Até a próxima Fui Tchau